e aí é um aleatório mesmo aqui não é só isso agora vamos ver e teve que atualizar seu uau não não pancada você teve que atualizar a configuração do seu mouse ou não eu não entendi o que você falou repete você atualiza a configuração do seu mouse ou não não porque meu macro não tá funcionando irmão tá fora o login dele é pela internet aí o servidor tá lá fora a caralho o único macro até o próximo mouse ou é eu te falar que você passou bem lá na casa do seu com a sua família lá e oi foi de boa mano negócio que foi muito rápido né cheguei na quinta no domingo já tinha que vir embora é né que fã e rápido para caramba né e aí tem que voltar para o trânsito ela estava funcionando perfeito aqui ó e de boas vai vai liberar ela aí já tá liberado tá fazendo as três plataformas tweet e Facebook o YouTube então é esperto agora aí o que 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 a onde onde o hospital e no potique o que que ele vamos ali no final então eu li com os cara no Bom sheep aí Ô Rodrigo Vili Liu e voltou os Estados Unidos ó ele tá no Brasil indo Ah é aqui hein e eu tô curtindo bem aí né velho Oi 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 Adriano e e Aham. Vou botar o perigo dos lá, hein. Olha, mano. Eu tava... Olhando o mapa aqui, no país. Os caras vão ficar tudo nas casinhas. Eu vi. Tem um cara aqui comigo na minha frente. O que é isso? Vou pegar uma dúzia ali. Ninguém invade minha casa, não. Ó, não tem um boné, velho. Apertei. Eu vi aqui na minha frente. Certo. Já, ele matou. Ele sempre. Eu ia te pegar. Legal, afinal, a gente desceu o outro. Ah, mano. Tinha que tá junto, velho. Tava sem burro, né? Sem nada, vida, hein. O bravo, velho. O bravo, velho. Se quiser matar todos os caras aí, pode matar aí, velho. Tinha de boa. Ficou bravo, cara. Ficou bravo, cara. O cara falou, é, gosta de finalizar os outros, né? Mas a ideia do jogo é finalizar os caras, né, mano? É, velho. Vou dar aqui, os caras lá só terminarem de... Mano, não. Se quiser jogar no FPP. Olha, louco. Nossa, mas caiu uma renca de gente, velho. Eu, até que você subiu bastante de level, velho. 41. Tem que queimar esse cara pra direita, será? Tem que queimar. Tem que ir pra safe? Oi? Vai pra safe? Eu vou matar os caras lá no FPP. Se não tiver, eu jogo na água. Ah, de boa. Pode jogar, hein? Cara, deu um church. Quando eu tava tirando no cara, ele ia ter deitado eu, que me deu Hs no final. Só que ele acabou caindo, velho. Ó, cara. Ele acabou caindo. Aí eu levei ele. Nossa. Esse cara capota demais. Marcar ele ali antes de... Hum, já era. Tá, gente. Vou pegar um barco. Pô, sacanagem. Os caras deveriam colocar o Vikendi eletório junto, né, mano? Seria boa, né? É, não sei. Os caras tão reclamando que o Vikendi tá só... E só que ninguém tá jogando, velho. Tá tendo só boot. Eu acho da hora, velho. Mas será que eu vou tirar na próxima atualização e eles vão tirar o mapa? Acho que não, né? Não sei, velho. É, eu fiz zero, hein? Ei. Você era caindo água mesmo, drop? Aí o carro... Porque ele rumo ali. Tem um barco aqui... É difícil de achar o barco aqui, hein? Difícil, velho. É, nada aí mesmo. Deixa eu ver se tem alguém pra chamar pra jogar. Eu vou me matar aqui, mano. Vou cavar uma granada aqui. Não, vou deixar debaixo da água aqui, ó. Deixa eu baixo da água. Ih, o jogo dormiu, velho. Demora um pouco. Não, não love aqui, já. Olha essa. Ah, o meu folhe. Facebook, Twitch e YouTube, velho. YouTube também. Felipe Lars. Sim, coloque um Felipe... Não Twitch, um Felipe Lars Gaming. Vai, bem. E no Facebook? Felipe Lars Gamer. Com o seu mood. Tem aqui um Felipe Lars aqui, mas... Tá você com uma camis... Com uma roupa. É esse mesmo, com um óculos. Mas não pareceu que tá ao vivo. Oh, sério? Uhum. É que talvez eu parei de fazer live e não tá como game level up. É gamer. Felipe Lars Gamer. Tô com a roupa aí, mas tô postando várias coisas aí. Ah, tá. Talvez se você seguir, você consegue ver. Que eu tô online. Agora eu achei. Fechou? Tá passando live pra você ir? Não, não. Tá passando, aparecendo live. Ah, tá. Agora tá. Agora foi. Caramba, você joga no monitor oval? Como assim? O monitor, ele é aqueles... Meio oval, é? O meu monitor da Alienware, já tem o monitor da Alienware. E meu outro monitor da OC, ele é curvado. Os dois são curvados, né? Curvo, né? Só que o meu monitor aqui da direita, ele é de 32 polegadas. O outro aqui é de 28, o Alienware. Que placa de videocast aqui? Qual que eu tenho? É, essa é a EVGA aí. Esse EVGA é a GeForce RTX 3080 Ti. 3080? Eu acho que não é que tá tempo. É, TI. É, pra um tempinho, hein? Pouco tempo. Foi setembro. 3080 Ti. Quero pagar o 4090. E quando você vai vender essas daí, você vende por quantos dólares, mais ou menos? Olha, é sete três dólares, dá pra vender. Só paga. Não dá overclock nela mesmo. Vou marcar as coisas. Não vai entender nada, né? Não vai entender nada. Ó, se vocês não for entender, a gente vai cair ali aí, porque a melhor área é pegar e drop. Tem cara com nós, hein? Só pra te avisar, cara. Ó, esse mapa que tem MP5, velho. Acho que tem, né? Ó, tem squad com nós, velho. Não, eles estão atrasados. Eu vou cair no amarelo aqui. Se você cair no meu direito, dá pra pegar eles, hein? Eu acho que eles guiaram pra outro canto aí. Tá ligado. Se você cair no meu direito aqui, deixa eu rolar nos caras. o que é mais legal acho que essa ele não tá arrancando muito dano né velho eu vou deixar um m4 aqui com um pouco de munição para vocês é isso também achar os cara o vento a bala é para nós tira o cara vai pegar o pegar e os caras estão lá e pega um carro para nós já preparar para ir no grupo e essa e ele é essa vai ser um carro aqui perto Ups bandagem é no fundo não vai ter que passar lá perto dos caras que vai fechar para lá não achei nem um carro aqui não olha o carro ali ó aqui ó lá longeão lá na esquerda lá o amarelo calma lá no fundo velho precisa de seu microfone aí e aí como é que tá a luta aí tem um carro ali na frente vamos ali E aí Bruno Beleza Beleza a gente vai lobby já velho se quiser assistir minha live entra aí no Filipe large game na tweet velho eu jogo com 400 de ping Filipe não dá para assistir não assistir vai ficar vai ficar é horrível é essa é se você abrir aqui porque tem um Firewall aqui velho Firewall e vambora nos caras aí galera você vai jogar TPP? é TPP se quiser jogamos FPP depois hein pode ser TPP tem uns caras aqui ó jogar durante uma hora mais ou menos você vai jogar uma hora só caraca essas horas são contadas velho tem que ir para academia mano tem que ir para academia tem que ir para academia é só não é verdade se eu fiz ó ali preto tem que ver se ela carrega para ir para academia tem que ver se ela carrega para ir para academia olha o cara já está aí está ali ó está ali ó está ali andando ali boa estou chegando é é é séguinho é é é é é é ceguinho velho, ceguinho eu não vou para o bimini tem que segurar bem o recuo dela oi eu ia né mano eu perguntei para ele porque eu perguntei porque que ele me colocou em bimini vou precisar de um snipe snipe o cara não tinha uma mira trecho né choco eu joguei no cara ali ficou ceguinho velho por isso que é bom ter uma bang mano não é nem a view drop né velho ficou envolvido com esses malucos aqui tem munição a vontade mano ele já pegou tudo beleza onde vocês querem aí quer pegar mais gente? vocês querem pegar mais gente aí galera? bora roxar em outro vambora vambora pegar mais cara ah vocês pararam o carro aqui dentro ah é muito bora nesse drop aí mano vambora ih não é drop não o que aconteceu com o pneu aqui velho deixa eu pegar outro carro aqui atrás eu tô jogando um arcade aqui mano qualquer coisa eu quito viu beleza o arcade caraca velho fica aí vamos fazer madrugada aí vamos jogar de ser de madrugada tinha um avião de coleta passando avião de coleta beleza fica ligeira deixa eu pegar o carro aqui atrás tchau vou voltar daqui a pouco ô vocês furaram o pneu velho? não o pneu furaram ah xixi xixi o nosso carro aqui o celular tá bugado tá bugado? não deixei de carregar desligado ele carregou trinta por cento e eu achei que tava sabe quando a bateria ficou ô louco velho mas não mas é porque eu fui fazer o shake que eu fui fazer o lado? vim lá eu fui fazer o rádio eu fui fazer o xixi eu fui fazer o xixi não tem mais um dia vim lá um Nicky vim lá vou fazer o xixi vim lá vim lá vim lá vim lá Oi Felipe, manda no geral quando acabar e eu vou montar aqui Beleza Tom, beleza Tom, eu te mando uma mensagem Eu to com a tela aberta no Discord aqui, só manda um oi no geral ali Beleza Tom Uh, bate Olha os player ai mano Aonde? Na direita aqui ó Achei Você quer pegar o tamborão? Parei, parei Tem mais aí? Oh, achou um aqui ó Oi Ué bot, não tinha mira Bote Oi também Será que você ta gostando de jogar com isso aqui velho? Olha os caras pegam um drop ali hein? Se liga Tem uma granada Então é isso Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá deles Esperando Eita Seara, obrigado por estar partindo na live Alfredo Obrigado pelo like Alessandro Valeu galera Tem um barco ali? Ué, é só um bot velho Atenção, o bot da equipe desse que estava aqui É, vamo bora Mas eu posso, senão vai dar ruim Esses bot atrapalham o game velho Beleza aqui E galera Chamaram um hot drop aqui na 110 velho Vai dar pra ele não Tem que dar a volta Aqui ó Pô, que nem mira é 3 velho 4 tem que puxar muito pra baixo Mas acho uma mira aqui mano Pra mim eu to sem nenhuma Pera aí então Pera aí, pera aí Eu colei, colei Pô, michelador, cabe nada né velho Não Irríbil Capinha doido eu já achei Já posso tomar um tiro na cabeça aqui Tx Quase eu joguei fora Nunca de mini Mas não Compensa as balas Começa a bangar os caras velho A gente entra Já começa a bangar eles Tá bom Tem que ter mano, tem que ter um monte de bang Um monte de Bang Uma granada, tá bom Aí ó, tá rolando tiro aí velho Caras, vamo vim aqui hein Passaram Nada de mira Ah, uma 4 Pararam ali na ponte Pararam ali na ponte Pararam ali na ponte Mas vamo lá então Vai lá puxar eles Agora vim que eles estão na ponte Lá bora Bora Fala lá puxar eles Vg Ah Vg Já tá maculando a galera Agora puxou Ih, eles ta ouvindo Eles estão vindo Vg Estão em equipe Tá com o tanque, velho, tá com o tanque Atira no tanque, no tanque, atira no tanque E tem um Basta Já vou sair fora Os caras da saco Vou chamar o Bruno aqui Porra do carro, capoto Deixa eu ligar pra ele Isso aí, velho Eu peguei o da direita Só do outro lá me deitou Lá, bicho Sério, vou chamar ele aqui Ok Ok Valeu não, deixa eu jogar assim Já vou imaginar que o cara ia parar, velho O maninho não vai mais não Tu mandou ele aqui? Sério, deixa eu chamar ele aqui Ligar pra ele Ligar pra ele Por enquanto Play Acho que a FPP seria boa, né mano A FPP é mais Tem que ser mais Tem que ser mais A trocação é mais de boa, né mano Aqui Que se amarra vai entrar na prática? O que vai acontecer que tu fizer agora? Porinho no pan in Chegou andando no forninho. Tá cozinhando. É, então já não vai entrar não, Diogo, não. Tá cozinhando, velho. Ué, quando eu saí do carro, eu entrei em verso. Eu falei, caralho. Vai, deitei um, mas não, o outro me deitou. Eu morri porque eu saí do lado dos caras. Foi os dois. Foda que enguiçou o carro, mano. Isso aí deixou muito aberto para os caras bater no carro ali. Beleza. Danado. Antes que eu ia cair aí. Sou mortinho? Cai aqui, ó. Service. E aí, galera, bora cair ali, mano. Tem o microfone aí? Você tem? Alguém de vocês tem o microfone aí? Bora. Beleza. Opa, belezinha. Vamos lá, pegar uns kills lá. Bora ali. Pô, valeu para a galera deixando o like, hein? Valeu mesmo, hein? Chegou. É, tem uns par de galera aí, mano. Vocês estão caindo bem, hein, velho. Tem que cair primeiro, hein? Vai indicar, velho. Tem que ficar pelo menos dois em cada prédio, mano. Porque assim... É, tem que ficar dois em cada prédio, velho. Pelo menos cada um, hello o outro. Cair. E aí... É difícil. Pô. Pô. Aê. A habilidade minha tá muito alta Tem que dar uma equipada na Ace A habilidade minha tá muito alta Caraca, ele tá cheio Tem M4 aqui embaixo, se quiser Aí, deu Também 270 de munição de 762 Aí, começou outra já? Já, mãe, eu chamei você aí Sério, a gente vai tentar morrer aqui Eu vou achar nos caras aqui Pronto, já peguei aqui Você mandou no privado, eu tava olhando no grupo, mano Tava olhando no geral aqui Eu mandei no privado, hein Vambora aí, preto Vambora aí, geral Vou pegar os caras Tô levando 12 aqui Eu vou, acho que daqui a pouco Vai demorar Tem cara comigo aqui já Beleza, tô indo aí Tá casa aqui? Onde que eu tô? Tá, eu estava escutando o espaço dele aqui Isso que eu tenho, isso que eu tenho aqui atrás Tá duro, hein Tá duro E aí, ficou grave É duro não, irmão Poxa, o gadão, velho Meu ping tá muito alto Alguém Vou pegar ele lá em cima, né Tô sem ligadura e tô sem biricua Ok, fica Vou pegar ele aqui, né Ah, daí eu vou usar a vida Vou usar a vida Ah, o cara tava lá em cima, desceu Nossa, quase pegou em mim Não, pegar ele lá, velho Lá em cima, lá Olha, ele des... Será que ele desceu, pessoal? Me deu alguma coisa caindo Morreu Morreu, caiu Bora lá De queda V, G, M, T Virando em mim Toma Tem gente caindo aqui, hein Deve tá vindo Deve tá vindo Tem uma bang? Toma comigo aí Ih, tem cara ali também Tinha de bug A bing, a bing Ele vem O outro não sabe que tá acionado Se depõe O outro não sabe que tá acionado A outra pra você Pega Não, eu joguei granada Acho que certeza que ele tá ali Vem por baixo aqui, ó A esquerda por baixo Olha A outra ali Caraca Andagem Tamo aqui Vou rodar toda Ele tá atrás Tem que cuidar Tem um cara aí em cima De vocês 200 200 70 90 Algum lugar sim E precisava de punho Tava aqui, mano Botei Tomou Essa foi, hein Toma Toma Ai, mano Que foda Foi certinho, mano A granada, hein Pegar 3x, cara Tem como, né São mais Exato que tem Bora Bora matar mais, galera Bora matar Ih, o Bruno, velho Ficou aí, velho Porra que a gente ia morrer, Bruno Acabou matando tudo, velho Fica até aqui, ó 4 kills Aliás Bora lá em pecado Lá noi morre Será que tem mais gente Aqui é dentro? Não, mano Não, não Bruno Aqui dando a cabeça Usar hacker Você parece que tá Um cara gente boa Decide usar hacker Pelo que eu não uso, velho Pelo que eu não uso Quem deve ser usado O que aconteceu, mano? Foi aquele Bruno lá Que jogava com nós, velho Ele falou que Eu tô usando o hack E Bruno, mano Outro Bruno, hein Que jogava com nós, velho O que é que eu vou lobby Ou esse gente vai lobby Vê se eu acho Com os caras aqui Não tem ninguém Na sociedade, né? Tá aparecendo aqui, né? Nada, né? Vamos, caro Bora Não, velho Não tira mais Tudo não, mano Ué Tem gente tirando aí, velho Vai tirando se você querer aqui Vou entrar aqui em outra arcade aqui Quando vocês morrerem Beleza Me manda no geral aqui Vai na sala de cima, velho Vai na sala de cima Daí a gente chama você, hein Beleza Oh, parece que se tirar no carro Ele não consegue transformar em McLaren, né? Olha o que drop Vê onde ele tá caindo aí Oh, bora Não, mano Não, velho Tá ali que coisa que eu tinha visto Onde que o cara tava, mano Tá aqui, ó Tem um drop aqui Na frente aqui Ele é nóis Embaixo, é nóis E aí que é nóis Felizmente não tem galera Ó, tem um nego ali, ó Embaixo aí Paraí, paraí Tem um nego aí embaixo Tem um squad todo aí Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Vou marcar isso Vou marcar isso Bora aí Bora aí Bora, vaza Tem que ter cheiro de galera ali Ficou bravo, não ficou sem... Tem nada Tem kit aqui Tem kit aqui Só pega aqui, dois aqui Tem que ter 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 vamos lá, conto aqui nossa, errei tudo isso aí, coisa olha isso, velho, cara tá caído aqui no drop, não deixa eu salvar olha isso ó, tá ali na pedra ali ó esse cara vai tentar salvar cuidado sai da frente sei lá, vagabundo hum, quase tá ali tá ali tá ali tá ali tá ali tá ali ah, tem um pouco hoje não, rapá tá ali tá ali tá ali tá ali tá ali velho tá ali tá ali tá ali tá ali Nossa, tem 9 de missão, mano Cara, é bom pra salvar os amigos, né? Da hora eles salvarem Tô sentindo sem comer Olha o outro drop no 120, que é aí lá Nossa, eu preciso pegar uns 105 meia, né? Tem aqui, ó Gente, se ilustra Perfeito Olha lá, eu vou marcar ele Moto, eu tava vendo, hein? Olha o carinho só olhando, velho, tomando bala Vamos voltar fora, vamos pra safe Foda, cadê o carro? O carro, o carro, o carro, o carro, o carro, o carro Essa treta aí foi louca, hein? Ó, tão lá na casa lá ainda, ó Bora pra safe Tá bom Vamo lá Vamo lá nossa vilado vei, aniquilado o cara foi nós tentou fugir dedo e eles vieram pra nós capa 3 aqui ó, com 38 de vida carai olha o drop aqui ó, vamos lá bora, bora, bora bora tá ali ó, tá ali ó, ali ó na frente ali ó na frente vai no azul, é o drop onde eu marquei no azul, no azul mano lá no muro lá beleza vou marcar de novo ai o cara não acima a sua direita aqui não tem 3 caribe tem 3 caribe tem 3 caribe você jogou longe velho naaa tem que ir rando velho tem que ir rando velho e aí 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 o bing e aí e aí Vai tranquilo, bem aqui Garoto, isso, isso, fói Vem lá, aqui Tem um garotinho da ney de longe Vem, 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 vem Vocês viram bala de ump lá em algum... Não vimos, velho Não tinha, não tinha, mano Bota fé Tô só com cem balas aqui de uso Vou pegar a frente aqui, ó Vou pegar a frente aqui, ó Tem um bot aquilo ali, velho Tem alguém na esquerda também Não pegou É, cara, deve ter vindo pra todo lado Tem em cima também Lados Morto Não pegou Para quem, vamos... Não pegou, não pegou Agora... Não pegou, não pegou E aí E aí E aí Boa Boa Tinha mais um Acho que tá Talvez tá na pedra, aqui ó Tá ligiando Tem costas Toda hora Toda as cagar das peças Tem foda Porra, acertar Tem inimigo aqui ó Bem aqui na minha mano tem nada de vida aqui, estão aqui atrás, voltaram peguei pegar a munição ali, colete bora, o febe ta vindo ai bora, bora tem um cara perdendo na direita aqui, tem um squad, tem um squad aqui vamos hostar neles tem granada e joga não, não tem aliás good 49 bala, tem que trocar de arma Beleza Esse é mais a frente Ele deve estar mocado dentro da casa Acabou aqui Acabando aqui também Beleza, vou jogar um com vocês Acabando aí Eu tenho que ir Cara, tem que ver onde que está aqui Não, tem os caras roxando ali Não sei em que lugar Não era você que trabalha navio, não é? Ah, nem Tá ganhando aqui Ele já escabou, tá duro aí Cuidado Ele está dentro de alguma casa? Não sei Jogo urbano Estava ali Agora tem uns caras aqui em cima Só falta um Tá aqui em cima Vou ver os tiros saindo daqui Tem o granado, é só falar Cuidado com as granadas aí Beleza Comigo Achou ele, achou E aí Morou Mano, você tem que ver o jeito que o cara me matou Foi mais engraçado Ele me atropelou E me jogou longe Igual aquele bug da McLaren, sabe? Sim Eu já fui caído Eu já morri na hora Eu tentei mandar o tiro no caso Estava à minha frente Ele pegou e te levou Eu falei Ah, que bota Preparar 200 Média de distância Cadê vocês? Bota Vamos aí Bota só pra nós Bota só pra nós três O jogo vai vir Deixa eu ver se o jogo vai vir Espera ver se ele manda mensagem Oh, vi que o meu folhão estava jogando também Sim, velho Entendi Partindo Meu folhos Pode dar pra não ter então, né? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Qual o treino de hoje? Foi bom, treino? Não, eu tô com treino Pô, essa partida foi massa, hein Aquecimento, catch call, elastic bands Como é que faz essa, pô? Rotator cuff Bird dock Dois minutos de prancha Deixa eu já é ombro Ombro e costas Ombro e costas? Caralho Malharu bastante antigamente Parei, velho Enfim, parei Deu Vou ter que voltar Saiu, tá meio ruim, velho Parece Chegando nos 30 Tá, tá dando uma mudada, velho Corpo Não tá que nem antigamente, não Imagina Tô nos 26 Já sinto essa diferença Porra É, não Fazia qualquer merda Comia qualquer merda Mais novo E tá nada A diferença é enorme, né? Vamos Ô, desse mapa, mano Vamos, vamos Vamo, vamo, vamo Quer sair? Ou quer continuar esse mapa? Vamo caindo um pecado aí, ó Eu sigo vocês, hein Ah, do Sam Martin Achei Sam Martin É mais de boa ainda, filho Porque pecado vai dar Caralho que Vocês bonecos, mano 1.70 de dano Caralho, vou falar que tô cheatado ainda Pô, mas tava foda ali, mano Marge Squad ali, velho Pô, qual é que tá? A arma que tá melhor pra jogar Eu tô jogando Eu tô querendo jogar Caísse, aí Se ela tá boa, velho Não vou mentir pra você não Aí se ela tá boa Não tá tanto O que, ó A AKM, você tá falando? Ela tá boa Pois é, velho Nossa Marica de galera, velho Ih, mano, eu acho que eu vou morrer aqui Que eu vou cair em cima Se esse cara cair, melhor que eu Eu vou cair aqui, eu vou cair aqui Eu vou cair aqui no prédio, hein Eu vou parar que era bugou Caralho Caralho Pra puta que pariu ali, velho Meio que eu tô tentando dar a volta Pra cair contigo, Felipe Beleza Como é que você pode, velho Eu não contigo a lutear rápido O cara chegou, pegou tudo Até as manichinhas Alô Tem um texto de colete Alguma coisa Três pra fora, velho Ah, velho Poxa, que os caras Que desbugado, mano Nossa, tô sem colete, mano E você também Onde que esses caras tão? Em cima? Onde que esses caras tão? Tinha dois lá comigo Lá embaixo No terra Isso, tá aqui Tem gente aqui? Tem gente aqui? Isso aqui? Não Ih, eu já saí aqui, mano Eu tô comprando uns negocinho Aqui no lobby Colete, colete Colete um Tá bom Vou entrar aqui em cima Até de escada mesmo, velho Achei Achei Tá o pézinho dos caras, né, velho Poxa, hein? É, velho É, velho Dá um cheirinho aqui com os caras Acertei Acertei Vai lá Vai dar cá Vai lá, né Oh, tem um cara ali Deitado É Você passa aqui, né, velho Aqueles vinhos já jogam Que os caras sabem que eu tô aqui, velho Sabe Sabe, não? Mais de três, mano Se eu jogasse pelo topo, eu descia três Uma só, mano Tá falando que eu vai salvar, hein, velho Passa os caras aqui, ó Embaixo comigo Pega fogo Pega fogo, cabaré Pega fogo, cabaré Bora, velho Bora Deitou um ali Ah, mano, não consegui Esse palo não pegou certinho no carro Olha lá Que perca eu joguei com precisão Se tiver solto o molotov ali Dá pra levar o cara de bolso Imagina se eu jogasse o molotov ali, mano Os três vindo Três ia ser morto Pega fogo, cabaré Pega fogo, cabaré Pega fogo, cabaré Tem que tocar de arma ali também Nossa, eu fui correr atrás dos caras lá Lá nas casas, os caras só corri e escondi atrás das paredes Pega fogo, cabaré Ah, essa rockzinha é gostosinha de jogar, velho Essa aí é da hora, velho Deixa eu ver os meus exercícios que eu tenho que fazer aqui Pô, você morreu muito cedo ali, velho É, isso que eu tô falando Tipo, eu não consegui Eu não consegui, tipo Controlar o paraquedas Aí eu caí na frente dos caras, tá ligado? Caraca É, ali tá o Freud, cara Tá verdade pra você Pô, valeu pra galera Deixou o like Obrigadão mesmo, hein Tá em live? Faz tempo que eu não faço live, mano Tem live Pô, se tivesse uma outra molotovia mais salvada, velho Eu jogava aquilo ali e ia levar os três, mano Pegava doze Mas doze não encaixou os tiros que eu dei, velho Tô dando muito de... Ah, antes, velho Tiro Que fé Qual ali onde vocês querem cair, hein? Quer cair, save? Não Nossa Tão muito Tão muito Sei lá, tipo Putcam 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 é demais Putcam é demais Putcam para 10 é demais É, demais É, vamos para o Inan, então Percando essas casinhas O Bobo tá só curtindo sua live aí Só outros likes, velho Aí, tipo, você olha no monitor pra ver O, manda um abraço pra minha prima Que ela faz live Paulo Vadinho Salva aí, velho Salva, Paulo Ixi, cara, perdi Que gostoso fazer live, conversar com o pessoal Dá uma play Paulo Vadinho E aí, tem uns caras com nós É, tem ninguém aí Tá de boa Pegar nada Pra gente dar uns loot Mochila Pô, aquela hora ali Que eu tava com a M16 lá, mano Pô, os caras roxão e você Pô, que triste, mano Jogar com a M16 Não é pra... No boost ali Eu não consegui, não, velho Pra que Sunrock é Sunrock, né, cara? Não tem como tirar esse mapa aqui, né, mano? É bom, né, de jogar Chegou um... Chegou um tempo que eles tiraram, velho, esse mapa aqui O café Sério? Por quê? Pegaram, tiraram Ah, mudaram, né? Mudaram o percurso, né? Mochila 3 aqui Mochila 3 aqui, tá? Pega aí Mudaram... Eu preciso... Mudaram, tiraram, velho Ficou um tempo que tiraram Mas depois voltou Mas aí depois quando voltou Eles refizeram Mas só que ninguém gostou, mano Quando eles fizeram Essa aí, Sunrock aqui é a antiga, né? Essa é a antiga Essa é a antiga Essa é da hora, velho Tinha uma... Tinha uma outra recente que fizeram Mas refizeram, mas cagaram, velho O povo não curtiu muito, não Uma arma mentirosa essa aí, mano Tava jogando com ela, velho É uma arminha mentirosa, hein? Boa, velho Uma arma chega A Light Machine? É A Vector boa, mano A Vector Destroy de perto Tem munição de Vector aqui, ó Se quiser A Vector boa, velho Acho que dá pra jogar com a Vector É de milho agora Ó, não tem mochila mesmo? Você falou? Três? Cadê? A marcação Não parece mais Não parece, né? Você tem que olhar na bússola Lá em cima do jogo, lá, ó Nos números Ah, tá Tá nessa casa aqui e tal, né? Aham Ó, louco Por que mudaram assim, velho? Antigamente não era assim Tava marcado Ah, e depois dessa parada chata aí mesmo Antigamente ficava não marcado no mapa Então era firmeza pra achar, velho Tava mais fácil Achei Ó, tem munição de UMP aqui Se quiser jogar, velho Não sei se é bom de UMP Boa Doril Sumiu Marca aí pra mim Carregador de SMG Estendido Achei Achei Tava aqui em cima No outro Tava aqui, ó Nessa casa aqui, ó Nessa casa ou na direita? Casa da direita Tava ali Tava de mira Mira? É Já achei Aí 6x Que benção, velho Eu peguei Já achei a 6x Na hora que eu falei Já achei Silenciador e punho polegar Tudo aqui, ó Beleza Xará Bora Tô pronto pra ir pra guerra, fi Agora eu tô pronto Vambora da balada Pra ficar Nossa, tem nenhum Espera aí Vambora Reladeira Pô, daorinha Essa roupinha Eu peguei também Essa roupinha É Massa Tem 3x aqui, ó Vambora Vambora Você não chegou Pegar o mapa Deathstone, né O mapa Deathstone É massa, mano Jogar Deathstone Quando tinha lançada Viquendi Tem parando Viquendi, né Tá aberto Tá aberto? Não tá aberto Não tá aberto Tira em bootcamp Acho que não tá aberto Não Não Ah, não precisa de granada Esse 88 Ok Ó, tem Pé incendido aqui, velho Ok, ok Pra pereia Não, não Tô longe Tô furo tudo já Escutei algo, mano Ah, escutei Mota aqui, ó Perto de mim Vem pra cá, não E tá Nós já saiu Deli já Não, não Mota onde? Perto de mim Aqui, ó Vi dois caras ali Rolando Tô vindo a moto Parou a moto? Parou Ah, mano Aquele Tô batendo atrás Minha vida Tem um cara Deitado no chão Pelo tudo Vai pra lá Bassura Tico Pelo 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 Pastureiro O cara Leitou no chão, velho Da rapariga Imagina só, velho Com os caras Deitados, né, João Tem vaga aí? Tem, velho Vai ter vaga daqui a pouco Ah, putz Esse play, velho Repelou tudo Tá aqui, tá aqui Aqui na minha frente Cuidado pra ver uns amigos aí, velho Ih, pararam Parar ali na frente Não vai, não vai Ali na frente Já falei? Peletudo 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 Boludo Boludo Vai, basura Vira Bassureiro Bassura Tá vindo mais gente, velho O bagulho vai endoidar agora Cadê o outro? Aonde tá vindo mais gente? Vem trocando de arma aqui, ó Ali, ó Ali é no meu mercado Vem trocando de arma Laranja? É Nossa, que bala, meu irmão Vamos ver se é Toma Cuidado, tá ali Deitou Ah, filha da mãe Deitou Deitou Deixa eu ver que tava ali Eu derrubei um cara ali nesse Ouviu ele na hora que tava trocando de arma, mano Cuidado, tem caras aí, velho Tem mais time C4 Pegou Será que você tem que fazer, velho? Conforme que ele vai ali Já deixa a mesa Já começa a dar prefire, velho Tô fazendo isso Começando a dar prefire nos caras Eu tentei a dar prefire ali Só que o cara tá comendo TPP é bom que você perde algumas puzas, velho? Que você coloca no FPP também, em prática Eu mesmo quando eu costumei jogar FPP Agora a última, agora a última O louco, a última? Agora a outra, mais, mais, várias Eu tenho que ir pra academia, velho É verdade Nem vai, velho Nossa, é verdade Olá, mano Olá, olá Olá, olá Olá, mano Congratulation, mano Congratulation Velho da vói, velho Ready, ready, let's go Let's go, let's go Ah, eu vou jogar ali Eu vou jogar ultimo Eu vou jogar ultimo pro Bruni Oi Esse cara fica putaço, né, velho Quando você leva os caras, né Ixi Eu saí dele, eu saí dele aqui O Bruno vai sair, velho Aqui já é ela Quem vai entrar aí? O Diogo O Yahoo tá aqui Oi, como vai, mano? Ei, congratulação, Macro, congratulação Congratulation Como está tudo indo, bem? Sim, como você Como você? Ok Beleza Oi, como vai, mano? Sim Congratulation, Macro, congratulação Anyaư? No Ah pas C把它 inois Osvih Ame? O que?」 É bem Doce Covid либо pior Fo? Covid Covi Covid iniciar China Right? E Sim Ca, eu vei Caramba, eu estou muito desculpado de ouvir isso, mano. Estão colocando minhas coisas. Não mesmo na China, mas também na Japão, certo? Estão colocando na Japão, certo? Sim, sim. Ele disse que há muitos deles lá. Ok, bora aí. Cadê quem? Vamos acar aonde? Estou seguindo aí. Ah, estamos seguindo, né? Vai no copo bravo ali, então. Go, 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 go! Tchau! Vamo no copo bravo. Vamo no copo bravo. Ok, ok. Galera, viu? Um lobby quente. Galera, hein? Galera aí, viu? Fica aí no fundo, então. 1, 2, 3, 4, ou talvez 3 equipes. No fundo pra esquerda? É, aqui no fundo, aquela direita. Meu cara que desbugou de novo, mano. Meu Deus, eu não consigo controlar. Tá aí nas casinhas aí perto, velho. Ah, mano! Vou aí. Trocação aí foda. Vai, vai, vai! Ele está aberto, ele está aberto. Tem dois ali com ele, ali ó. Nossa, tá na minha frente. Ah! 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 Perdeu, velho. Nossa! Virou uma merda, velho. Uma merda. Que merda de idoso, velho. Nossa, tem mais squad ali, velho. Tem outros squad ali, velho. Nossa! Que merda de idoso, velho. Que merda de idoso, velho. Nossa! Que merda de idoso, velho. Nossa! Que merda de idoso. Triste. Bora, bora. Ele não contou não. Ele não contou não, né? Pior que ele não contou, mano. Eu nem percebi que o cara estava chegando. O jogo está log. O jogo está jogando, velho. Esse arrua aí também é foda. Eu não ia quicar, porque senão é cozeiro aqui, cara. Vou jogar a última que você vai sair também. Olha que eu peguei aliás, que é essa. O cara já vem chegando em mim e fala... Ah, não dá. Marca aí lugar de... Gabão ali, Gabão. Olha que ele descer, velho. É o Felipe Lars. Olha ali, ó. Onde? Vamos lá. Olha ali. Deu boa. Então eu ganhei uma hoje. Deu boa. Ei, quantos ping estão pegando lá? 300. Não, não. É roda? É roda o ping? É roda. É roda. É roda. É roda. Ele ainda está jogando? Ele ainda está jogando? Sim, eu ainda posso jogar. Eu posso seguir o passo. Felicidades. Felicidades por eles, mano. É roda. É roda com esse carinha, mano. Oh, Neymar. JR. Neymar Jr, mano. Número 10. O que é que ele está ganhando? Já tô ganhando. Número 10. Cara, gozado. Acabei de comer. E ainda tenho fome. Estou com mais fome ainda. Gozado, né? Vem. Comer não faz nem duas horas, cara. Gozado! Foi pegar a meninada, né? Foi pegar a meninada, né? Ah, não tem mulher. Tem namorada, tá lembrado? Acabei de... Ah, você tá na moda, né, velho? Putz, cara, você quer, né? Vem prestar atenção. Quaseada aqui, viu? Quaseada, né? Você quer uma menina? Você quer uma menina? Não. Vou pegar a direita, vou pegar a direita. Vou pegar a direita. Qual é? SACHE AMERICA ou NOR AMERICA? Tem colete dois aqui, ó. Rapaz. Tem alguém vindo com nós, hein? Opa. Ah, não. O cara é do meu lado aqui. Fudeu. Sem arravar. Vem pra nós, vem pra nós. Vou pegar ali. Vem pra cá. Onde que ele tá, hein? Tá na casa aqui atrás de mim. Beleza. Vem, vem. Vem com o mar. Achei ali na frente. Ih, é boot. É boot isso. Caiu dois times aqui, velho. Tá de medo. Caiu gente aqui, velho. Sim, caiu gente pra caramba. Que esperto tenha, velho. Caiu dois times aqui. Porra, o jogo colabora aí, cara. Tem miri ou não? Tem um 2x aqui sobrando. Tem 2x? Eu tenho. Sobrando? Sobrando, é bom. Eu pego então. Uma arma. Aceita, 2x. Mano, 2x aí. Dá VSS. Aí, GG, caralho. Ô, VSS é boa, velho. Adoro jogar de VSS. Olha, de peito, não tô sentindo, velho. Joga dois aí. Ou você tá usando? Joguei ele no chão. Aqui, ó. Ah, valeu. Porra, essa. Os caras tão tirando, velho. Nada aqui. Tem capacete 2 que é ou não? Não tinha, né? Caiu os caras pra onde, velho? Ahn... Pois é. Normalmente o cara que cai aqui, manezo, nem mexe. Não mexe, cadu. Olha aí, a esquerda aqui. Não sei como é pra algum lugar. Calma aí. Exato, ele boa. Ficou um capacete 2. Marquei. Pera o compensador. Aqui. De, 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 de sniper. Gajo tá aí. Beleza. Embala 9mm também. Tem o carro todo lá, né? Aí ele começou. Entrou na porta ali, ó. Se eu achasse uma 3x, ele ia maravilha, isso. Vamos lá, marcar essa amarela ali? Despergurado. Vem aqui, ó. Cala, que é isso? Peraí, mano, ele. Ele não pegou essa bala. Ó, tem cara aqui de atrás daqui, ó. Marcado. Desrubei lá, desrubei lá, desrubei lá. Alguém vai comigo? Vou lá, vou lá. Vou indo, vou indo. O cara que louco, velho. Ah, velho, olha esse cara. Tem que fazer liso, velho. Vai tomar no cu. Vai lá, velho. Eu achei. Não dá, o cara tá em cima da porra da casa. Pega o cara, Felipe. O cara vai me matar. Onde? Cadê? 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 Em cima da casa aqui, ó. Pelo amor de Deus, velho. Não sei onde é que casa. Ah, não percebi, mano. Foi mal. Ok. Ele está no primeiro piso. É, Felipe, na sua direita. Na sua direita, Felipe. Não. Nice shot. E aí? Está no primeiro piso. Vale. É, comalei. O que é? Foi mal, o que é? Oi. 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 aqui em cima, aqui comigo fez granada ah mano esse aqui é o chaco comigo mas de boa bom tem 6 pessoas assistindo cara, 5 casado vou hostar aqui em algum lugar, não tem mais gente aqui não não sei vei tem sim tem né tem um canto esquerdo aí, eu escutei atrás da parede vei, escutei tá andando lento tem um cara ali, atrás da sala atrás da sala atrás da sala atrás da sala ali, ali, sim sim sim, a sua marca, sim ele é a marca azul é isso é, pega na direita vai puxar na direita você pode pegar vai puxar na direita ele está na esquerda, eu acho sim você ouviu? ou não sim, eu ouvi sim está na direita? está na marca azul, certo? sim, está na marca azul está lá na marca azul está lá na marca azul tem um cara 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 vai pra parede, Bruno pega na parede ele que você escuta ele ele é aqui? olha ali, olha ali tem um cara sim, está lá ele vai passar por trás agora aquele que que ali fica ruim pra ele olha ali ó olha ali ó ele tá travado, parece travado, velho ei, meu deus cara travadão, velho cara travadão, velho vamos nos rush em algum lugar vamos nos rush em algum lugar sim, vamos vamos que maravilha, acho que é TV CC que é TV CC ó, achei aí velho quem? talvez ninguém aqui, certo? o que aqui? agora, aqui Tem carro nessa porra aqui agora O da manhã tem que ter um trampo melhor velho Odeio estar 7 Eu não sou uma pessoa de trabalhar de manhã não Assistindo não entra bem não Não, velho. Nós precisamos encontrar um bar, brother. Sim, vamos lá. Uhum. Quando tá parado fica mais estável, só que a gente tá no meio do mar. Aí, ferro. Ih, vai cair uma bomba no Yeah. Go Yeah. Vai cair uma bomba nele. Tá longe. Caralho, esse ele tá muito longe. Tá longe pra caramba, velho. Ah, começa a dar um tiro no outro, hein? Vamos ver como é que a farra. Vai cair um carro aqui. X1, esse cara. Oi, brother. Eu encontrei um carro. Mas eu estou lagando. Você precisa conduzir. Eu estou lagando também. O ping ele aí tá 300, velho. O seu ping é 300, certo? Eu estou lagando, galera. O ping do valor tá alto. O meu também tá alto, mano. 125 o meu ping, velho. É o tapé. Oh, não. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Poxa, um outro jogo que eu acho legal também é jogar The King of Fighters, mano. Vamos ver se eu jogo The King of Fighters. Opa. 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 Vamos jogar The King of Fighters. E aí. Ixi, cês tão longe, hein, mano. Seja o que Deus quiser, né, velho? Ah, vai dar de boa, dar de boa. Você começou a jogar recentemente, então, Bruno? Da hora, velho. É, voltei a jogar recentemente, mas eu já joguei agora antes. Você lê para topar uma roda de boa, pô, viu? Olha. Ah, massa. Aí é massa. Você tem caminhões e band-aixas, mano? Eu tenho, mano. Vamos lá para a C first. Ok. É uma 3060. Ah, 3060? Oh, boa até, velho. Caraca. Que, é a da Eastus? Qual marca? É um litro 5. Ah, um litro 5. Pô, que da hora, velho. Eu estava querendo comprar aquela Eastin Deck. Sabe aquela Eastin Deck? Aquela é boa, cara. Caralho, velho. De novo essa bomba, velho. É essa. Ih, tem cara tirando atrás de vocês. Ih, estão de carro. O Oliver está sem vida também. Está de boa. Ah, não. Você está sem vida, né? Ah, eu ia chegando. Pô, que lá era boot, velho. Era boot que lá dá um tiro em vocês? Não, cara. Não, cara. O Oliver, você está à esquerda. Eu estou indo. Sim. Eu acho que é só um cara. O que é? 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 Eu tenho um 3 aqui do nada. Oh tem o Molotov mano, peguei o Molotov, é bom no final das partidas. Eu prefiro o Molotov do que a gaia velho. Esse jogo o cara sai pegando fogo. Eu tenho um botão direito mano, você tem um botão direito? Não, só 2x de escopo, ele é bom. 2x? Sim. Sim. Eu não estou acostumado a isso. Você é pro mano, você vai pegar ele. Mais ele. Você não pode nem jogar. Eu vou ganhar uma palavera muito forte. Vamos lá, vamos lá. Ok, ok. Eu não estou com medo agora. Não estou com medo agora. Estou com medo. Eu tenho que fazer a gaia. Eles não estão com medo. Eles não estão com medo. Costas me chamando. Eu não estou com medo. Isso está certo. Estou com medo. Não estou com medo. Eu vou pegar aqui Você vai ver? Sim, eu vi ele Ele estava morto ali O que? O que? Tem muita gente Tem muita gente lá Cheater boys, cheater boys Cheater 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 Mas você está aberto É por isso que eles te atrapam O que? Cheater 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 Cheater